No vídeo de hoje, a cada minuto eu irei evoluir Eu irei evoluir para várias espécies diferentes de cavalo híbrido Mas, eu terei que me esconder enquanto eu evoluo E se o caçador me encontrar, o vídeo acaba Que isso hein? Já comecei o vídeo dando um coice no meu amigo E eu já comecei o vídeo te mordendo Que papo é esse Rex? Rex, Rex! Que isso hein? E nesse vídeo, o meu cavalo irá evoluir a cada minuto Sim! O meu cavalo a cada minuto irá evoluir para uma forma diferente Uma hora iremos evoluir para o cavalo cobra Depois para o cavalo tigre Depois para o cavalo lobo E no final iremos evoluir para o cavalo dragão Mas se o meu amigo me capturar Antes de eu conseguir evoluir para a minha forma final Que é o cavalo dragão Ele irá ganhar e o vídeo acaba Assim que o meu amigo me capturar O vídeo acaba Mas se eu conseguir evoluir para a minha forma final Que é o cavalo dragão Eu irei ganhar e ele irá perder Perde! 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 Ninguém te perguntou Ninguém te perguntou Ninguém te perguntou Eu perguntei! Eu perguntei! Eu perguntei! Eu perguntei! Será que ele não cansa de me morder? Eu não canso não! É, entendi Vamos começar o vídeo Você já pode acordar já É... Amigo? Amigo? Eu acho que o Coice foi forte Até demais, né? É... Amigo? É, amigo... Levante, amigo Levante! É... Então já está valendo Quando ele acordar Ele irá me procurar E se ele me encontrar E eu não tiver evoluído ainda Para o cavalo dragão O vídeo acaba! Mas se eu evoluir Até o cavalo dragão Eu irei vencer Que é isso, hein? Após algum tempo Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês Eu já evoluí! Eu evoluí para o cavalo lobo E o caçador está aqui perto Ele está me procurando Ó, eu já evoluí para o cavalo lobo O próximo cavalo para que vamos evoluir Vai ser o cavalo águia Então vamos tomar cuidado Porque se o caçador nos achar E a gente não tiver evoluído Para o cavalo dragão A gente perde e o vídeo acaba Assim que o caçador me encontrar E tocar em mim O vídeo acaba Eu achei um ótimo esconderijo Eu vou me esconder dentro dessa caverna aqui Pula Pula, pula Isso, 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 isso Eu vou me esconder aqui dentro Aqui ele nunca irá me achar Meu uivo é muito bonito O que vocês acharam? Opa Eu saí aqui fora para vigiar Porque eu acabei ouvindo o caçador aqui fora Que é isso, hein? Deixa eu voltar aqui para dentro Tomara que ele não me encontre Estou com medo Que é isso, hein? Eu acho que aqui ele não vai me encontrar Após algum tempo Olhem aqui Eu evoluí Agora eu sou o cavalo H Mas o caçador Eu estava ouvindo os barulhos ali em cima Eu acho que ele está aqui perto Deixa eu só conferir Se ele está aqui fora Opa Cadê o caçador? Eu estava ouvindo ele aqui fora Mas parece que ele não chegou Será que foi impressão minha? E ele não está aqui? O que é isso, hein? Opa, peraí Ali em cima Ali em cima Ali, 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 ali Ai, ele me viu Tá, agora eu tenho que achar um esconderijo Peraí Eu tenho uma ideia para me esconder aqui dentro Pula aqui Aí tem que dar certo Isso, isso, isso Peraí que eu vou subir aqui em cima Eu vou pular ali para cima Eu me escondi aqui em cima Aí quando ele entrar aqui Ele não vai conseguir me ver Peraí que eu tenho que me esconder melhor Um pouquinho Peraí Peraí Pronto Eu estou escondido em cima Ele não vai me ver quando ele entrar E nem vai me ver quando estiver aqui dentro Aqui eu tenho certeza que ele não vai me ver Porque olha a altura que eu estou escondido Eu estou muito alto Opa, ele aqui, ele aqui, ele aqui Opa, olha ele passando ali embaixo Cadê? Olha ele ali embaixo Ele está procurando Ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Opa, peraí, ele voltou Ah não, ele está indo embora Isso, vai embora, vai embora Caçador, vai embora Isso, ele foi embora Aê Ah não Eu evoluí de novo Mas eu evoluí para um cavalo aquático E o cavalo aquático no fogo não dá certo Ai, eu estou tomando dano Ai, eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Mas tem um problema O caçador está ali fora Ai, mas eu tenho que sair para sobreviver Opa Cadê ele, cadê ele Opa Ai, ele está ali, ele está ali Ai, corre, corre, corre Ai, ele me viu Ele me viu, ele me viu, ele me viu Ah não, eu sabia Ah não, não, não Corre, gente Corre, 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 corre Corre mais rápido que você conseguir Eu preciso achar algum lugar que tenha água Opa, aqui, aqui, aqui Ai, mas essa água é rasa Tem que ser uma água mais funda Deixa eu ver Ai, aqui é raso também Pera, pera, pera Essa pocinha aqui não dá certo Ai, ele está ali, ele está ali, ele está ali Ai, aqui também é raso Ele está chegando, ele está chegando Nossa, onde que tem algum rio? Eu preciso achar algum lugar com água Uma maçã Eu acho que não foi uma boa ideia parar para comer maçã, né O caçador está ali, ele está perto Corre, 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 corre Ai, mas maçã é muito gostoso Vocês gostam de maçã? Tenho uma ideia, tenho uma ideia Eu vou tentar me esconder em cima de uma árvore Pula Não deu certo, não deu certo, não deu certo Corre, gente, pensa, gente, pensa Pensa, gente, pensa Vai ser melhor quando evoluímos para o cavalo dragão Se eu conseguir evoluir para o cavalo dragão, eu irei vencer E melhor ainda, o cavalo dragão voa Nossa, olha ali Será que ele vai conseguir subir em cima dessa árvore para me pegar? Não me pega, não me pega, não me pega, não me pega Não me pega Eu estou seguro em cima dessa árvore Pera aí Pera aí Ele está escalando a árvore Ai, ele escalou a árvore Corre Ah, não, não, não Será que essa água aqui afunda? Aê, achei uma água funda Achei uma água funda Pronto Pronto, 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 pronto Agora sim, estou seguro Estou aqui nessa água funda Que ele não vai conseguir me pegar Opa Aê Quero ver Me pegar Olha, ele não está vindo Deixa eu mergulhar Pronto, agora estou seguro Estou no fundo desse oceano Ah, não Eu evoluí de novo Agora eu sou um cavalo tigre Ai, eu tenho que sair da água Sai da água Sai da água Ai, ai, eu estou fogando Sai, sai Eu evoluí para um cavalo tigre Ah, não Agora não dá mais para nos escondermos na água Mas olhem Que rugido lindo Opa E o caçador está aqui Ele me encontrou Corre, 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 corre Ai, foge, foge, foge Eu tenho que fugir daqui Ah, não Eu tinha achado um lugar seguro Debaixo da água O caçador nunca me encontraria Mas agora eu evoluí de novo E a nossa próxima evolução Vai ser O cavalo cobra E depois, finalmente O cavalo dragão Se a gente evoluir mais duas vezes Iremos vencer Isso, Richard, resista Você só precisa evoluir mais duas vezes Apenas mais duas vezes Apenas mais duas vezes Você consegue, que é isso? Após muito tempo correndo Eu encontrei um cavalo borboleta Que é isso, hein Cavalo borboleta? Olha, um cavalo borboleta E uma pessoa que tem asa Que é isso, hein? Ai, eu vou sentar aqui um pouquinho Para descansar Aproveitar que o caçador não me encontrou Estou aqui sentado junto Vou descansar um pouco Enquanto o caçador não me encontra Enquanto o caçador não me encontra Vou fazer umas amizades Tudo bem com vocês? Que é isso, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Tomando um solzinho É bom tomar sol Sol tem vitamina D Vocês gostam de sol também? Eles me abandonaram Não gostaram da minha companhia É claro, você é muito chato Eles fizeram certo em ter fugido Você é muito, 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 muito chato Que é isso, hein? Eu queria ser amigo deles mesmo E após mais um tempão Na verdade, um minuto Eu evoluí de novo Agora basta sobrevivermos por mais um minuto Se sobrevivermos por mais um minuto E eu evoluir para o cavalo dragão Eu irei vencer E eu voltei para o bioma de fogo Porque eu sou uma cobra que gosta de calor Torre, cobra, torre Ai, eu estou no... Como você me encontrou? Não Se ele encostar em mim, já era Ai, ele está muito perto Corre! Não, 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 não Eu estou quase Ah, basta esperar mais um minuto É só mais um minuto Ai, não tem saída aqui Ai, ele está perto O que eu faço? Ai, 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 ai Corre, 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 corre Cadê ele? Ai, ele está perto Corre, Richard, corre Ah, não Eu estou quase evoluindo Falta apenas um minuto E eu irei me tornar o cavalo dragão Corre, Richard Ai, se ele encostar em mim, já era Se ele encostar em mim, já era Corre, corre, corre Nossa, eu acabei de virar o cavalo serpente Já estou fugindo Corre, Richard, corre, corre, corre Quando eu virar o cavalo dragão, vai ser melhor Porque o cavalo dragão também sabe voar Ai, ele está ali Ele não desiste Ai, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou Nossa, cobras também se escondem na água Isso Ah, não, mas eu não posso me esconder na água Porque se eu estiver escondido na água E eu evoluir para o cavalo dragão Dragão não gosta de água Já sei Eu vou me esconder nessa selva aqui Deixa eu deitar aqui no meio dessa selva Estou escondido aqui no meio dessa selva Com esses cavalos do meu lado Opa, ele ali está passando, ó Podem ver que de longe não dá para enxergar direito Vocês estão vendo? Opa, ele está passando por ali Opa, ele está passando por ali Ele está passando Ah, não Ele me encontrou Ah, não Ele relou em mim Mas espera aí Eu evoluí Ele encostou em mim Quando eu evoluí para o cavalo dragão Então, espera aí Eu perdi ou eu ganhei? Porque eu evoluí E bem na hora que eu estava evoluindo Ele encostou em mim Eu ganhei ou perdi? Eu não sei agora E aí, amigo caçador Você ganhou ou eu ganhei? Porque, sinceramente, eu não sei Mas cadê minha asa? Era para mim ter asa Que isso? Cadê minha asa? Roubaram minha asa Eu quero minha asa Não tenho certeza Ele falou, é Eu também não tenho certeza Que isso, hein? Eu ganhei? Ou eu perdi? Ah, então caçador Meus inscritos decidem Comentem aí Vocês acham que eu ganhei ou que eu perdi? Perdeu, perdeu, perdeu Perguntei para os inscritos Não para você Eu perguntei para você também Que isso? Eu ganhei ou perdi? Comentem aí Porque ele encostou em mim Bem na hora, né? É Mas vocês decidem Eu ganhei ou eu perdi? Mas Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti